Várias dezenas de ativistas da Greenpeace entraram durante esta madrugada numa central nuclear no sul da França. A ação foi confirmada pela organização e pela polícia. Bandeiras e a projeção de imagens na estrutura dos reatores apontavam para os perigos da energia nuclear, nomeadamente da unidade em causa, localizada em Tricastan, no Trôme, a 100 km a sul de Lyon. Esta central é considerada pela organização ambiental como uma das cinco mais perigosas em França. Ativistas da Greenpeace organizaram várias entradas em centrais nucleares francesas nos últimos anos num esforço para chamar a atenção para o que descrevem como perigos da energia atómica e para expor os problemas de segurança nessas unidades.